Um acidente de trânsito envolvendo automóvel e motocicleta aconteceu na área central da cidade de Cacoal na tarde desta última quarta-feira, dia 18 de agosto, na avenida Guaporé, cruzamento com a rua dos Pioneiros. A motocicleta aqui no local, as informações é que um automóvel que teria se envolvido no acidente, o motorista apenas parou, desceu, perguntou se estava tudo ok e foi embora. Conversa agora com o Gideon Costa, que é o condutor da motocicleta. Quem que estava na Guaporé? A pessoa foi socorrida para atendimento médico. A dona que estava comigo, a dona Simone, que estava de carona comigo e eu pilotando motocicleta. Daí é quando eu invadi a pista e veio um e nós freamos, seguramos e acabamos colidindo um com o outro. Aí ele parou, segundo ele, conversou com você algumas coisas e foi embora? É, ele só parou e procurou se estava tudo bem e seguiu a viagem. Chegou a colidir os dois ou apenas perdeu o controle e caiu? Não batemos um com o outro, mas batemos bem devagar um com o outro. Cada um segurou um pouquinho e acabamos praticamente encostando um no outro. Não foi uma pancada tão forte, um impacto tão grande. Agora, danos no veículo, você conseguiu observar se teve ou não? Só o retrovisor da motocicleta que trincou um pedaço, quebrou. Agora você está aqui no local, a outra parte envolvida, como você mencionou, ele parou, só olhou, conversou e foi embora. O bombeiro esteve aqui, socorreu a vítima até o pronto-socorro Euro? Sim, o corpo de bombeiro esteve aqui, socorreu a vítima e ela já foi levada para o hospital. Houve a necessidade, então, de ser acionado o corpo de bombeiros que socorreu a vítima para atendimento médio no Hospital de Urgência e Emergência de Cacuau, o Euro. Foi mencionado através do 193, de um acidente de trânsito, envolvendo um veículo e uma motocicleta. No local havia uma vítima, que era a passageira da motocicleta. Realizamos as primeiras avaliações e conduzimos ao Hospital Euro. É nas lesões leves? Possivelmente sem fratura. Do favor. Do favor.